Põe aí, volta a outra. Volta outra. Vai pro vizinho que tá pondo mais arroz aí. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pensa no menino bom de rango. Tem eu? É não, é? Eu nem como, ó. Vou pegar só essa cabecinha aqui e essa outra aqui, ó. Nossa senhora, tá vendo essa cabeça? Ó aí, pra você ver. Vixe! Que que é isso? Cabeça, menininho! Fala, galera. São meio-dia e quarenta minutos. Paranaíba, divisa de Minas com Goiás. Fernandito vai fazer agora o prato dele. Vai fazer o seu prato agora, Fernando? Vou. E em seguida eu vou fazer aqui. Acabamos de fazer o rango. Calma aí. Certinho, filho. Você tá doido? Show de bola. É isso aí, galera. Peixe, né? Só pescou esse aqui pra gente almoçar. E agora pra trás é só peça esportiva, né? Se bem que a gente já soltou outros peixes, né, Fernando? Já. Rapaz, eu vou comendo essa panela, tudo aqui de panela? Vai. Vixe, olha o tamanho dessa panela. Eu vou pegar aí de garfo. Pode pegar, tem garfo ali dentro ali. Cervejinha gelada ali dentro também. Tirar aquela panela do fogo ali. Tipo, indescrição. Pagula, ae? Cê, tá? É isso aí. Cê, tá? Fica, tá? Cê, tá? Tchau, tá? Tchau, tá? Tchau, tá?